É isso aí, rapaziada. Alô, nação rubro-nega. Olha o choque aí. Tô chegando, tô com tudo nesse clima. Deixa aquele like maneiro. Quem acredita no título da Libertadores? Tô aqui, Aeroporto Internacional de Brasília. Tô indo embora, a fila tá acabando aqui. Daqui a pouco entrando no avião. E nesse clima, falando de Mengão, falando pra vocês muitas informações. Tem martelo batido, decisão da diretoria do Flamengo com relação ao reforço. Absurdo em jogo do Atlético Mineiro. Record, premiação, tudo isso e muito mais. Você acompanhando a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês, em primeiro lugar, o seguinte. Felicidade é muito grande. A segurança que o nosso time tá indo bem, que nós vamos chegar, que nós estamos prontos pra tudo e pra todos. Independente de quem vença o confronto de hoje, independente do que aconteça, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu tenho muita confiança no nosso time, tenho muita confiança no nosso elenco, de que vamos conseguir chegar e chegar com tudo. E vamos conseguir o que tanto almejamos, que é o tricampeonato da Libertadores e o campeonato mundial. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que estamos no caminho certo, que vamos chegar com tudo, que vamos chegar pesado. É pé na porta, é faca na caveira, conforme eu gosto de dizer. Agora, eu vou falar pra vocês que eu tô aqui um pouco impressionado. Sabe por quê? Sinceramente, eu tô sentindo falta dos críticos falarem da bagunça e da baderna que aconteceu no Mineirão ontem. Porque se é o Flamengo, não. Ah, é um absurdo, é isso, é aquilo, é que não pode, é que é condenado, é que reclamam, é que a torcida tem que usar máscara na arquibancada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Foi uma balbúrdia. Todo mundo se abraçou, se agarrou, um do lado do outro. Foi uma vergonha o que aconteceu. Foi um absurdo o que aconteceu. Eu tô pra falar pra vocês que o STJD precisa aplicar uma punição cabível e considerável. Porque se falam tanto da proteção, disso, daquilo, e chegaram e fizeram, foi uma grande bagunça, uma grande confusão, uma grande lambança. E aí? Uma grande lambança tudo que aconteceu. Um absurdo. Absurdo. Vocês viram as imagens? Vocês viram as imagens? Eu vi as imagens. Vou falar pra vocês. Foi uma vergonha. Foi uma verdadeira vergonha. Foi um escárnio o que aconteceu. Alguém tem que resolver isso. Porque enquanto o jogo do Flamengo, você não pode ficar nenhum do lado do outro, que já vem gente reclamando, já vem fiscalização, lá os caras se abraçaram e tudo. Tava aparecendo... Tava aparecendo o quê? É festa? É festa? Então, isso tinha que ser resolvido. É que isso é uma verdadeira vergonha o que fizeram. Uma verdadeira vergonha. Vou falar pra vocês. Isso não se faz. Isso é uma verdadeira vergonha o que fizeram. Tô chegando aqui perto da pista aqui do aeroporto de Brasília. E você vai subindo lá. Pode despachar na mala aí. Tô acabando aqui a gravação. Então, assim, uma verdadeira vergonha o que fizeram. E punição tem que chegar. Gente, que marca que nós chegamos, hein? Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Duta e Abertor Ribeiro. 202 gols com a camisa do Flamengo na história. 202 gols com a camisa do Flamengo. É realmente uma marca muito boa. É uma marca muito interessante. Que o Flamengo... É 5A. Que o Flamengo conseguiu chegar com esses jogadores. Tá tudo engrenado. O Gabigol tá jogando fino da bola. Tá arrebentando. Tá indo muito bem mesmo, gente. De verdade. Posso falar pra vocês? De verdade. Tá arrebentando. Olha, tem martelo batido. Decisão sobre reforço. No que diz respeito a Andréas Pereira. O jogador será... Ele já fez exames médicos. Mas será reavaliado pelo doutor Márcio Tanudo. Pessoalmente. Nesta sexta-feira. E aí sim, dando tudo certo. Conforme todos nós esperamos que dê. Aí o jogador vai assinar contato. Chegando pela manhã, de madrugada. Por volta das cinco e meia. Seis horas da manhã. No aeroporto internacional do Galeão. Esse reforço que todos nós apostamos. Eu, por exemplo, acredito muito que ele possa vir a dar certo. Com a camisa do Flamengo. É um cara diferenciado. E o Flamengo continua. Os reforços continuam. O Flamengo continua chegando. Chegando firme. Chegando atento do mercado. Tem a possibilidade do zagueiro. É... Possibilidade real, né? Porque todo mundo sabe que o Flamengo precisa de um zagueiro. Então, a possibilidade real do zagueiro. Premiação está tudo em dia. O Flamengo chegando à marca dos 40 milhões. Sabe quanto que valeu essa classificação? Mais 10 milhões de reais ao Flamengo. Mais 10 milhões de reais. Realmente uma marca expressiva que o Flamengo chegou com essa premiação. Realmente algo incrível. Então, assim, gente. Eu vou falar pra vocês. Tá tudo organizado. Tá tudo dentro. Tá tudo dentro dos conformes. Tá tudo conversado. A tendência é que a gente voe e que a gente chegue muito alto. Renato Gaúcho. Estou gostando. Pés no chão. A rapaziada tá motivada, mas sem arrogância, sem hipotência. Tá todo mundo com tranquilidade. Pézinho no chão. Fala, parceiro. Todo mundo com pézinho no chão. E é esse o foco. É esse o espírito. Vou falar pra vocês. Esse é o espírito. Não adianta se falar muito. É o momento de falar pouco e trabalhar muito. Pra conseguir chegar aos resultados. Esse que é o momento do Flamengo. Eu não vejo aqui outro motivo, outra maneira da gente conseguir chegar a resultados passivos. É dessa forma que nós vamos chegar. E assim, vou falar pra vocês. E eu tenho certeza que nós vamos chegar. Eu tenho convicção que nós vamos chegar. Como um mais um são dois. Sem brincadeira. Nós vamos chegar. Tô sentindo uma positividade, um clima no ar. O voo do Mengão vai levantar. Não é uma... Não tô falando por causa do avião daqui, não. Mas a verdade é que o pessoal já tá querendo fechar a porta. O choque tá aqui do lado de fora ainda. Mas vocês sabem que com a gente aqui é vitória na guerra. O papo rola mesmo e vamos com tudo. Então, gente, tô muito confiante. Vamos agora, campeonato brasileiro, dar uma desligada na chave. Tem um jogo decisivo aí pela Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio. A gente não pode dar mole. É um jogo pra gente importantíssimo. É um jogo decisivo. São duas partidas realmente decisivas. Nós não vamos vacilar. Eu tenho certeza que o Flamengo vai chegar com tudo pra resolver todos os problemas. E vamos conseguir chegar a uma situação bastante positiva. Tô muito confiante. Semana que vem em Porto Alegre. O couro vai comer. O bicho vai pegar. E nós vamos chegar a essa classificação. Nação Rombro Negra. Eu volto ainda hoje com muito mais pra vocês. Agradecendo muito o carinho. Agradecendo a participação. Pedindo permissão pra ir embora. Vai subir o voo. Vai subir o voo. O voo do Shark. E a medalhinha tá ali, hein? Tá aqui comigo, firme e forte, na onda do esporte. Tamo junto. Vamos com tudo. Valeu mesmo, Nação Rombro Negra. Você que acompanha a gente. Todos os dias. De manhã. De tarde. Fimzinho da manhã. Meio da manhã. Começo da noite. A gente sempre chegando com novidades e informações do Flamengo. Papo sobre reforços. Tá quentíssimo. Quentíssimo. E eu sempre vou trazer pra vocês aqui as novidades do que tá acontecendo. Valeu. Tô indo nessa. Partiu Rio de Janeiro. Valeu, Nação Rombro Negra. Forte abraço. Beleza, beleza, beleza. Tchau mesmo, hein?